É doce! É doce! Vai, vai! Vai, vai! Vira! É brincadeira! Aí tem que ir comigo! Aí eu vou deixar lá! Cadê que ela me convidou? Agora vai pra ir pra lavar e tomar! Vai lá, vai! Vai lá, vai! Marca minha voz! Não me ouve essa voz que tem! Fiz compostagem no balde, no balde pedreiro. E aí botei pra lá. Aí ele nasceu. A menina tá forte, eu acho que é pequena compostagem. Tá numa força, tá num balde pedreiro. Apesar de que você vai botar em Ramona, você vai botar uma dele no outro lado. Mas a tacinha tá linda! Eu não vou lá tirar um pedreiro. Eu digo, poxa, tira! Por que você não vai botar num balde, não tem como botar lá, não? Eu não quero botar no quintal. E depois eu moro lá. Não! Eu moro no Rio de Janeiro, mas ele tá num balde desse. Eu vou deixar assim mesmo. É, eu não tô em muito tempo não, né? Eu acho que ela não tem esse espaço. Entendeu? Desse balde grande aí, né? Tum, tum.